E mostrando o contrário Tu já mostrou, mano É minúsculo Não, 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 não Não, eu tô brincando 3 centímetros não é tão pequeno Eu tô falando do Leo Stronda Quando mostrou a caceta De um caceta De um caceta De um caceta Cara que toma muito esteroides Pro mundo É, é verdade Mas o Leo Stronda Ele usa bomba? Eu achei que ele era Caralho, ele usa tanta Ai, meu Deus Mas eu acho que o Eu não sei atirar O negócio do Leo Stronda É que eu acho que ele começou a malhar E tomar bomba Pra diminuir o pau Porque ele tinha um pau muito gigante É mesmo? Então aquilo já é Já é Não é possível O Gia, tu vai morrer Mais um golpe tu morre Cara, se o Leo Stronda Tem um pau tão grande Gia, foca Foca, não para de falar de pau Gia Ah, acabou as balas Nossa, mano É invertida a câmera Que vontade de prolapsar Cara O Leo Stronda Pênis do Leo Stronda O que a gente estava falando? Cara É que o O saque falou que o Leo Stronda Já tinha uma piroca grande E na real Ele tomou esteroides Para diminuir Eu acho que é calô Então Eu já conheci um cara Eu já conheci um cara Que disse que tinha um problema Com mulheres Porque elas não queriam ficar com ele Quando viam uma pica dele Quem? Fala o nome Nome e endereço Mas ele não era famoso Ele era um cara Que eu conheci Era amigo De um amigo meu Ele entrava do nada Na nossas cal Porque o meu amigo Esse colocava ele na cal Era em cal E estava de cal Usado Quando eu entrava em cal Eu falava Ele já mandou uma foto Já mandou uma foto Que isso? Pera aí Eu me perdi Por um minuto O que garante que era dele? Eu vou te explicar Como é que se garante Que era dele Ele chegou O... O estrondo está natural Agora Não é mesmo? Não é possível Que o estrondo esteja natural Não é possível Que o estrondo agora Mantenha o seu shape De forma totalmente natural Não é mesmo? Esses que Quem você pensa que é? Eu sempre fui honesto Com vocês Sempre parei a verdade Sempre parei Eu estou tomando Tomo isso Tomo aquilo E agora eu não estou Natural Natural